Fala galera, de volta aqui no canal com mais um vídeo foda pra vocês. Já mudei já o uniforme do Jimmy, né mano? Porque eu não aguentava mais aquele uniforme, pelo amor de Deus. A gente não é popular, quer dizer, até somos, mas a gente não faz trabalho pra eles, mano. Porque eles são o que? São otário, velho. São otário, mano. Eles nos enganaram. Estão se achando muito espertos. Muito esperto que eles se acham, né não? Tem uma missão, acho que aqui do lado de fora, né? Nem lá dentro. Mas vamos entrar aqui. Vamos ver que fim dá nisso, cara. Tá em cima, a missão lá em cima. Mas vamos vir aqui antes, ó. Vamos comprar um bonezinho. Porra, acabou a porra da missão. Não ia nem dar tempo se eu fosse, né galera? Vocês viram aí que quando eu cheguei já tinha acabado. Green. Ó a verde ficou bonito nele, hein mano? Essa porra ficou feia demais, velho. Ainda mais que ele é careca. Fica careca pra usar boné. Boa, esse jogo aqui é o melhor, mano. Ele corta teu cabelo automaticamente. Pra tu usar um boné foda. Vamos usar esse aqui. Que esse aqui ficou bonitaço nele, velho. Olha lá. Ficou mó bonito o Jimmy. Vamos ver aqui. Outra camisa. Ah, polozinha. Polozinha caiu bem nele também, hein. Vai ficar de polozinha. Vamos ver aqui o que ele vai carregar na mão esquerda. Não, essas porra não, velho. Isso aí é muito... Muito feio, mano. Na mão direita, o que ele vai ter? Ah, mesma coisa. Legs, não. Tá bom. Tá suavão, Jimmy. Você tá bonito, cara. Agora se uma mina te beijar... Não. Vou ficar triste. Porque você tá merecendo, cara. Tá se vestindo como... Gente. Ai, ai. Vamos lá fora, então, mano. Que missão é essa? É lá no... É lá na nossa casa. Tenho quase certeza... Que essa missão é lá na nossa casa, cara. Vocês viram ali que tinha aula? Mas não vou fazer aula, não, mano. Eu vou perder tempo com aula, não. Vamos pegar nossa bike aqui, ó. É uma bike horrorosa que eu falei que me... Que eu falei que me recusava a usar. Mas vamos ter que usar justamente porque... Sai da frente, viado. Sai da frente que eu sou louco, mano. Justamente porque... Justamente porque a missão é longe. Eu não quero cortar. Quero que vocês vejam. Beleza esse trajeto aí que é muito... É muito maneiro também. Pra quem tá há muito tempo sem jogar, né. Relembrar é muito foda, mano. Eu tô ligado como é que é. Então vamos vir por aqui pela calçada. Cheio de gente bonita, feliz. Nesta manhã de sexta. Ai, ai. Eu acho que eu lembro que missão é essa, hein. Joga a bike aí. E vamos ver que missão é essa. Boxe Challenge. Então, como eu faço isso, Pete? Do o quê? Beat os ricos ricos into submissão. Bem, o que você tentou até agora? Rando violência, widespread destruição, gratuidade sadismo. Não, não, isso não vai funcionar. Eles ficam todo esse tipo de coisa a casa. Não, o que você tem que fazer é que você tem que beat um deles publicamente. Você tem que provee a eles que você é melhor do que o seu melhor homem. Mano, por que você boxe esse maluco bicho bicho? Não é ruim, Pete. Não é ruim de tudo. Tudo bem. Até mais. Espera, Jimmy, eu posso vir também? Você sabe o que? Não se preocupe. Bora lá. Para o clube de boxe, cara. Já tá nevando. Já estamos chegando no capítulo 3. Nossa, mano. Muito foda, muito foda. Eu não sei se vocês já pegaram um gameplay com chuva. Eu realmente não me lembro se vocês já pegaram alguma gameplay minha com chuva. Isso já aconteceu de chover, né, durante a gameplay. É a noite. Geralmente é a noite que isso acontece. Ai, meu... Porra, velho. Para que fazer isso, mano? Se fuder, tia. Me respeita. Fiquei bonito só para fazer essa gameplay e você me atropela do nada. Você e eu, Biff. Você e eu, o que? Você e eu, a arte do boxeiro. Que o melhor homem venha. E aí, vocês pequenos fãs 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 vão saber o que a vida é toda. Qualquer tempo, pauper. Claro, o melhor homem sempre ganha. Eu. Vem lá. Depois, você pode limpar meus escoitos. O Jimmy chamou ele para a porrada, velho. Eu vou representar bonito contigo agora, Jimmy. Pode ficar tranquilo. Que não vai ter caô, velho. R$100,00 no topo. 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 É aquele que bate pra cacete. Você. R$100,00 no topo. É da puta, velho. Hopkins é surpreendente. Pode vir, cara. Cadê? Tu não falou que era o Van Damme? Pronto. É o primeiro que eu não vou deixar nem no sangue amarelo, mano. Olha só que coisa louca. O cara tem a resistência fodida. Ah, deixei. Eu tenho muito dinheiro para pagar nisso. Pronto. Boa, Jimmy. Foi bem. Aquece aí. Ouve a dica do... Do rock. Joga uma água nessa tua careca. E vem de novo que ele já tá com o olho ali melado, mano. Caralho. Biff, ele é o nosso homem. Oh, não se preocupe. Jimmy é difícil. Eu quero ver alguns flutuos. Isso é o melhor que você pode fazer? É, mano. Biff, Taylor. Tá dando um ruim pra tu, hein, mano. Eu quero ver alguns flutuos. Eu posso fazer muito melhor, você sabe? Coloque ele. O que é o do 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 do? Será que eu derrubo ele agora, galera? O segundo assalto? Acho que vai. Acho que vai. Sua. Toma esse... Ai, caralho. Toma esse radugan no peito, velho. E agora tu aprendeu. Quem é o maluco? Eu. Quem é o maluco? Eu. Quem é o homem? Eu. Eu, perdoadores. Eu. O campeão número um. Eu matei o melhor. Eu vou batar o resto. O que é que nós estamos aqui? Esse pobre filho só batou um... Porra, Malfoy, vai pra casa, velho. O que? Ele é o novo campeão. Sim, vamos lá. Vamos lá, cara. Você me desgraçou. Isso me leva mais do que a vitória para ser um campeão. Isso me leva a criação, e o nepotismo, e a espécie. Você filtroso democrata. Senhoras e senhores, nós vamos deixar algum Gutter Snipes entrar e derrubar nosso amigo Biff? Não! Então o que nós vamos fazer? Não! Bate ele para trás do Ghetto! Sim! Ah, sim! Suas garças do caralho. Ai, ai. Vocês sejam bem. Eu vou dar um drink. Mano, é foda, mano. Defetive. É foda mesmo essa missão, mano. Porque esses caras me batem muito. Muito mesmo. Não quero zoar, não. 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 Cai, velho. Isso. Um caiu. Já vai o segundo para cá do caralho aqui, ó. Pronto. Vem você também. Só fica no ovinho. Cara, que tipo de homem é você, cara? Que taca ovo? Esqueci que tu não é homem, né? Tu é a mulherzinha, velho. Caralho. Vem quando vem pra porrada, bate gol. Ai, ai, ai. Porra, cara chata, hein? Toma, ô viado. O aralá em cima agora. E aí, Derby. Você vai vir pra porrada? Eu estou levando os assuntos que eu tenho e você não. Friends. Apenas fecham, Darby. Aqui são mais táticas para você, pobre filho. Tente não ter nenhum... Ai, meu Deus. Caralho, velho. Acho que essa aqui é a última missão do capítulo 2. Porque quando tem... Ai. Quando tem chefe assim... Vocês lembram que é a última missão, né? Como foi com o Russell lá, mano. No clubinho de luta do Gary. Provavelmente deve ser a mesma coisa com ele. Eu estou palpitando, tá, galera? Eu realmente não lembro. Toma, ô viado. Que isso, mano? Estão tacando tijolo também. O que é que está atacando essa porra, velho? Está aqui atrás de mim, ó. Espera aí. Toma o bandão. Enquanto isso, eu resolvo o negócio aqui com... Com esse viadinho. Nossa, mano. Toma. Tu vai sofrer bully, Derby. Tu vai sofrer bully, cara. Olha isso. Nossa, mano. Você realmente... É bicha. Não. É, meu filho. É bicha. Não consegue, né? Não consegue. Vou pegar você sozinho, Derby. Não adianta se esconder. Faz o bully, faz o bully. Isso. Puxão de orelha. Toma a tenência. Olha isso, mano. Quem é o chefe agora? Você é. Olha galera, não disse? Love makes the world go around. Nossa, que inglês lindo. É. Ele vai acabar com o Congresso. Mas essa é a minha história, não a sua. Com os filhos de trust fundos que estão sob controlada, é hora de me tornar a atenção para os inimigos derrotados, aqueles filhos de garotão. Os filhos de garotão. Foi fácil. Eles escolham a fight com mim, e eu mostrei que eles escolham quem é o boss. E o Gary tem que escolha essa fight, então talvez você possa mostrar ele também. Gary é um problema maior. Ele tem que esperar. Ei! O que é isso que você quer quer? A hair cut? A nice, strong man to cuddle-up to? Quem sabe? Jimmy Hopkins, certo? Meu amigo Johnny precisa de ajuda. Então, seu amigo Johnny precisa de ajuda. Não diz Johnny nada. Johnny Vincent precisa de ajuda. Ele não diz o que eu quero fazer. Agora, peguei, greeceball. Você está causando um óleo slick. Eu disse que ele precisa de ajuda, mano. E eu vejo como um serviço de charity? Você vai pagar por isso. O que está errado com esse lugar? Todos aqui precisam de ajuda, querem te machucar ou ambos. Bem, você sabe quem é Johnny Vincent, não é, não é? Não, e eu não me importo. Ele é o head of the Greaser Click. Fiquei com ele e ele pode te ajudar a chegar com o Gary. Sim, talvez. Vou te dizer algo, Pete. Esse lugar se machucar. Diga-me sobre isso. É, Jimmy. Fama não é pra quem quer, não, mano. É pra quem consegue. Tá reclamando agora, velho? Que todo mundo pede a tua ajuda? Seu otário. Tem que ajudar mesmo, mano. Fez uma puta faminha de ajudante e agora tá reclamando. Olha que lindo. Ritmão de Natal. Peral de Toquinha aqui. Tudo cheio de pisca-pisca. Tudo enfeitado. Ó o nosso bebezinho aqui. Ó, tá linda, hein? Tá linda. Não vou nem trocar ideia, mano. Vou nem trocar ideia. Você vai passar batida por mim, velho. Vamos fazer a missão. Vai cancelar a missão de novo? Ah, essa missão tá de troll comigo, velho. Essa missão tá de troll comigo, mano. Já tem dois vídeos, já que eu tô tentando fazer essa porra dessa missão. E nada? Que isso, cara? Por que vocês tão fazendo isso comigo? Eu tenho que ver o horário dessa missão. Eu acho... Eu acho não. Eu tenho certeza que o horário de aula não tá dando pra fazer ela. Agora, por que? Você deve estar me perguntando. Mano, não faço a mini, velho. Não faço a mini. Bora lá, então, fazer aquela outra missão lá. Do ladinho do mapa que liberou. Tá muito bonito, mano. Eu adoro quando fica nevando, velho. Não sei por que. Ah, viado. Relaxa que hoje não vai ter flagrante, não, velho. Você vai pegar nós, não, velho. Já pegou, já, no vídeo aí. Eu só tomei em quadro. Sabe, essa missão aqui é maneira, velho. Muito foda mesmo. Então, você veio? Sim. Eu acho que você acha que eu sou engraçado, não você? A rir de rir? Não, não. Eu quero dizer, você se torna um pouco estranho, mas... Sim, e todos estão rirando comigo. Todos vocês, eu, eu! O que você está falando? Não se joga com mim. Você tem ela? Quem você está falando? Eu acho que você tem. Você tem ela? O que você está fazendo? Quem? Lola, aquela... 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 eu amo. Não, cara. Ela está me enganando, mano. Eu sei que ela está. A pequena... ela está me enganando. Eu, morrer em quadro. Eu sabia que isso ia virar. O que você está falando? Ela está com a rir de rir, Gord. Eu sei que ela está. Como você sabe? Eu acho que essa missão aqui, a gente vai ter que tirar foto, é, da mina dele, mano. beijando o outro moleque. Olha só. Caralho, mano. O bully também é bad, mano. Achava que bully não era bad, não. O bully é bad também. A mendiguinha sentada ali. Ai, ai, galera. Essa vai ser a última missão desse vídeo, beleza? Não fiquem tristes, por favor. Vamos tirar foto, velho. Que isso? Ai, 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 meu Deus. Tá querendo o meu fofo, né, mano? Tá querendo o meu fofo, né, mano? Eu vou falhar nessa missão por tua culpa. Eu vou ficar muito puto. Ah, caiu, graças a Deus. Caiu e provavelmente ele não vai vir atrás. E agora que a gente tira a foto. Não é agora ainda. Eles estão num cantinho aqui. Se dando uns amassos. Olha lá, tô andando. Vou ter que ir devagar pro cara não me ver também, velho. Para mim? Para mim? Obrigado. Não deveria estar coletando stampos de comida ou... Boa foto. Volta, cumprimento! Não deixe. Não pode deixar que eles percebam que a gente tá tirando foto. Porque senão vai dar merda, mano. Vai dar merda. Vamos vir pra cá, então? Oh, obrigado! Caralho, mano. Moleque chato. Boa foto. Nossa, mano. Isso aqui não trabalha pra mim, não, velho. Caralho, você é um triunfo. Nesse lugar da minha casa. E agora? A gente vai ter que seguir eles. São três assim. Eles tiram... Foto diferente. Tem que tirar foto diferente em três lugares diferentes, mano. Nossa, velho. Com uma só eu já ia ficar triste pra caralho se eu gostasse tanto dessa mina assim, mano. Pra que fazer isso, cara? Porque tu quer a foto deles? Vou tirar no meio da rua mesmo, descarado. Para mim? Porra, velho. Porra, velho. Vambora? Boa, casualmente aqui. Como se eu não quisesse nada, nem ninguém. Andando de boas, na lagoas. Vendo essa safadeza do outro lado da rua. Será que já dá pra tirar, mano? Não, ainda não. Porra, não desgrudam mesmo, hein? Até quando vai bater nos outros. No meio da rua? No meio da rua? Que isso, cara? É muita safadeza. Retorne com as fotos para o Johnny. Retornar com as fotos para o Johnny. Retornar. Vamos lá, então, Johnny. Já que tu quer ver isso, velho. Ai. Cadê o Johnny, velho? Olha o Johnny aqui. E aí, mano? Tranquilo, trota? Seguinte, tu tá com chifres do tamanho da árvore de Natal, velho. É isso mesmo. Me paga aí agora. Cara, é muito otário, né? Grisa, respeite. Foi corneano, mano. Infelizmente, tu foi corneano mesmo. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, beleza? Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Deixem aquele gostei maroto. Se inscrevam no canal se você for novo aqui. E se você quiser ver mais novos jogos. Mais nova gameplay de Bully, mano. Mais novos jogos, é mole? Mais novos jogos de Bully. Quem não quer, né, não? Então, deixa o gostei aí. Se inscreva no canal se você quiser ver mais gameplay de Bully. Tá saindo um a cada dia, né? Felizmente, tô conseguindo upar um a cada dia. Então é isso aí, galera. Valeu. E... Fui. E... 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 E...